Fala pessoal, estamos de volta aqui com o BrasilJS Weekly em vídeo e em podcast. Eu sou o Jaidson Gomes e essa é a edição número 328. E eu sou o Felipe Moura e a gente vai trazer um monte de coisa muito legal para discutir aqui, incluindo um novo Node, um mapa do coronavírus e também falando sobre a BrasilJS Conf de 2020. Então vem com a gente. E foi dada a largada para a BrasilJS Conf 2020. Inclusive a gente fez uma live aqui no canal, foi muito legal. E o que a gente tem de informação agora é o principal, a data do evento e o local. O local vai ser aqui em Porto Alegre, como já acontece tradicionalmente. Mas a gente teve uma mudança nos dias do evento. Normalmente a gente faz o evento em agosto e agora a gente vai fazer em outubro. Quais dias, Felipe? Vai ser no dia 1º, 2º e 3º de outubro. Então é uma novidade, a gente empurrou um pouco mais para o final do ano. Então o pessoal tem um pouco mais de tempo para se planejar, se programar. Já pode ir vendo passagem. Sabe que sempre rola também umas festas muito legais um dia antes do evento. A galera se prepara, que se espalha pela cidade. E o evento vai ser então em casa nova aqui, que em breve a gente vai divulgar em mais detalhes. Mas é um lugar maior, mais espaçoso, muito bem localizado em Porto Alegre. E espero ver vocês todos por aqui. É, isso aí. Os ingressos já estão havendo. Então vocês já podem garantir. Não sei se no momento que vocês estão vendo o vídeo já não acabou o primeiro lote. Talvez sim, porque muita gente está comprando. E uma coisa importante, o evento tem 3 dias dessa vez. 3 dias de duração. E não precisa se preocupar com as eleições, que acontecem no dia 4 e no domingo. Porque o evento vai acabar um pouco mais cedo no sábado. Então tudo tranquilo. Espero que todo mundo venha aqui para o evento em outubro. E vamos falar um pouco de ferramenta aqui online. Mas trazendo um assunto bem sério. Na verdade sobre o coronavírus. Que está afetando muita gente mundo afora aí. E nós temos então o link para uma ferramenta lá. Que é um site online. Onde vocês podem acompanhar o mapeamento em tempo real do que está acontecendo. Então tem ali todos os países que foram afetados. Tem aqui, inclusive no momento que eu estou olhando agora. Tem 4.473. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Clique no link e veja se já mudou. E inclusive a gente consegue ver os países que já foram afetados. Então tem lá Estados Unidos, por exemplo. Tem 5 pessoas que já foram infectadas. E é um vírus bastante alarmante essa situação. Espero que consigam encontrar aí uma solução bem breve. E aqui está mais um exemplo de ferramentas online. Que nos ajudam a ter acesso a essas informações. E assim manter informado diante de situações inusitadas como essa. É, e a gente vai deixar linkado aqui, tanto na newsletter quanto aqui no vídeo. Alguns artigos relacionados também para vocês se informarem mais. E não cair aí nas fake news. Então tem um artigo do Intercept aqui falando sobre como que um surto desse de vírus. Acaba influenciando em fake news. Eu também vi algumas. Muita gente dizendo sobre a origem. E também entra no viés, no bias de. Ah, lá na China fazem tal coisa. Por isso que o vírus existe. Não tem nada a ver. Isso é uma besteira total. Também saiu um episódio de podcast lá do pessoal do Café da Manhã. Pessoal da Folha e do Spotify. Que faz esse podcast muito legal. Eles também tem um episódio ali bem longo. Falando bastante sobre esse coronavírus. Como que funciona e como que as coisas estão acontecendo. E essa ferramenta online é muito legal justamente para a gente ir acompanhando. E qual é o contrário de Node? É Deno. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. A gente tem aqui o Deno. Será que o Deno é o novo Node.js? Então tem um vídeo aqui. Na verdade é meio clickbait esse título aqui. Mas aqui tem uma palestra muito legal lá do Bert Belder. Que é uma das pessoas que trabalha aí no Deno. Juntamente com quem? Com o Ryan Dahl. Ryan Dahl, para quem não se lembra, é o criador do Node.js. Que depois de pouco tempo ali envolvido no projeto. Quando o projeto começou a decolar. Ele saiu fora por, enfim. Questões que ele não estava gostando muito do jeito que o projeto estava sendo conduzido. Ele acabou saindo fora e focando em outras coisas. E agora ele tem esse projeto novo que a gente já falou aqui no ano passado sobre. Quando foi lançado, né? Mas é um projeto interessante, assim. Ainda está experimental, né? Nessa palestra aqui o Bert fala bastante sobre isso. Não, calma. A gente está trabalhando em algumas coisas aqui que a gente acredita. Mas ele também usa bastante buzzwords ali, né? Então ele usa TypeScript. Ele também usa Rust. Inclusive ele é um módulo lá no Rust. Que a gente pode instalar e já começar a fazer algumas coisas com o Deno. Mas é bem legal porque eles vêm com algumas ideias novas, assim. E muitas das coisas que o Ryan não era satisfeito no mundo Node. O que eu acho bem curioso, assim, do jeito que... Da implementação que eles fizeram é que a gente pode não ter módulos locais. É assim que... Resolvendo, né? Um dos grandes problemas que a gente tem no Node. Que é aquele... O caminhão de Node Modules. Dependências. E aqui no Deno eles trazem uma abordagem diferente. Utilizando a spec nova do JavaScript a gente consegue fazer um import de um lugar remoto. Então a gente não precisa ter aquela pasta Node Modules. Tem a opção também de ter local. Mas também tem a opção de fazer esse fetch ali na nuvem. Então é bem legal, assim. Não vai falar nada. Tu falou tudo. Não falou nada. Não sabia o que tu queria falar. Falou nada pra falar. E quem tá acompanhando o mercado viu que aconteceu semana passada aí uma nova aquisição. O Nubank, então, que comprou a Plataforma Tech, né? Na verdade eles estavam basicamente contratando todos os funcionários lá. Fizeram uma aquihiring, né? Tavam fazendo uma compra por meio de contratações, né? E agora eles engoliram, então, a empresa Plataforma Tech como um todo. E pra quem não lembra também, a Plataforma Tech era uma das mantenedoras aqui, então, do Elixir, né? O criador do Elixir tava trabalhando lá e etc. E agora, então, o que que acontece com ele? Daí aqui a Andresa produziu o vídeo, então, muito legal. Fica a dica aí, acompanha o vídeo dela. Que ela dá justamente discutindo isso, né? Em termos de pessoas, como é que acontece, funcionários, projetos open source, pra onde vai, com a comunidade, etc. Como, o que que acontece, né? Quando há uma compra desse estilo dentro do mercado. E, em especial, envolvendo algo open source. Então, muito legal esse vídeo que a Andresa trouxe aqui discutindo o assunto. E é realmente um tema bem relevante, inclusive, deixa nos comentários. É interessante também ver e acompanhar o que que vai acontecer com esses projetos open source que a plataforma tech contribuía, né? Porque não era só o Elixir, né? Tinha um monte de pacotes de Ruby on Rails lá. Eles eram bem conhecidos aí, não só no Brasil, no mundo inteiro, por trabalhar ativamente na comunidade open source. E eram mantenedores, então, de uma série de projetos. Claro, né? Pensando, assim, estrategicamente, faz total sentido pro Nubank, né? Agora eles vão acabar, todo mundo que trabalhava nesses projetos, vai acabar trabalhando dentro do Nubank lá. E, talvez, eles também consigam manter, né? Esses projetos. E, agora, dentro do Nubank, eu não acompanho tão ativamente. Eu sei que no mundo do design, o time do Nubank é bem reconhecido, assim. Sempre tem artigos falando sobre isso. Mas, na parte de tecnologia, eu nunca acompanhei muito, assim. Não sei se eles tinham muita coisa. Agora, né, com essa aquisição, eles passam a ter um leque de projetos open source interessantes, inclusive, uma linguagem que é o Elixir. Pelo que eu entendi, eles vão manter, sim, a maior parte dos projetos deles, como o GitHub, tudo open source, etc. Mas, no caso do Elixir e alguns outros, eles vão abrir mão do projeto. Então, quem criou o projeto segue aí como dono, como criador, na verdade, né? Mantenedor. Como pessoa, como um indivíduo fora ali da empresa. E o projeto segue, sai sendo tocado, então, pela comunidade. Realmente, inclusive, eles vão abrir mão de coisas como o domínio do site, etc. É uma abordagem interessante também. Para quem quiser saber mais, tem artigo no portal WJTS falando sobre isso. Além do vídeo que a Andresa fez, né? Falando, já tem bastante comentário lá e também já dá para se informar por ali. A gente também deixou linkado aqui um post da Plataforma Tech, o post oficial da Plataforma Tech, falando sobre isso. E também um artigo lá no site do Estadão falando mais com uma visão de negócio, assim. Então, se informem aí bastante. Tem bastante material para consumir só sobre esse assunto. E a Mozilla, hein? Depois da gente ter falado um pouco sobre alguma coisa mais triste que aconteceu com a Mozilla na semana passada, agora ela está fazendo algumas coisas interessantes novamente. Volta aqui, né? Para os holofotes, as nossas notícias com umas boas notícias. Então, tem uma coisa e um projeto muito legal que a Mozilla está fazendo, que é um movimento forte entre universitários, né? Em universidades lá, em especial em São Francisco, mas na região. Porque eles sabem que Amazon, Google, Facebook, eles acabam caçando muita mão de obra, caçando desenvolvedores, né? Nessas universidades. Então, o pessoal se forma e eles já estão em cima. E aí, a Mozilla fez um movimento muito interessante, que é um movimento de estimular as pessoas a perguntarem sobre motivos que sejam mais éticos dentro das empresas antes de aceitarem contratações, né? Então, como essas empresas chegam caçando lá, está se formando agora, bom, antes de aceitar, faz essas perguntas. Então, eles criaram um guide lá, que eu achei, inclusive, muito o nome. O guide que eles criaram é Com grandes empresas de tecnologia, vem grandes responsabilidades. Então, realmente, é muito bom isso. E a ideia deles é o quê? Ó, quando for para uma entrevista, leva essas perguntas aqui contigo, né? Levanta esses temas, vê esses assuntos aqui, vê qual é a reação deles, vê como eles reagem com esse tipo de coisa. E também, em alguns movimentos ali, dessas universidades, incitando eles também a fazer algumas manifestações, a exigirem respostas, né, das autoridades. É um movimento bem interessante e saindo bastante da tecnologia, né? Ele acerta em termos de ambiente, porque ainda é o ambiente da tecnologia, mas eles estão falando e lidando diretamente com as pessoas que estão se formando ali e já formando os profissionais no futuro, né? E se tu curte o conteúdo da BrasilJS aqui no YouTube, não deixa de fazer aquilo que a gente pede sempre. Deixa um like aqui, comenta, compartilha e fala tudo isso que a gente pede. Como? Não vou fazer nada. Um montinho de nada. Um montinho de nada. E se tu curte o conteúdo da BrasilJS aqui no YouTube, não deixa de fazer aquilo que a gente sempre pede, né? Dá um like aqui, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E, claro, ativa aquele sininho das notificações para receber o conteúdo na hora que a gente posta. É, e como nós estamos fazendo agora 10 anos, então mais do que nunca, a gente pede a colaboração de vocês aí, tanto lá no nosso GitHub, como também para compartilhar, né? Ajuda a gente a divulgar o canal aí para o pessoal se inscrever, indicar para os amigos, até porque a gente vai continuar fazendo esse trabalho aí de trazer conteúdo muito legal ao longo do ano. E para quem usa o Yarn, ele chegou na sua versão 2 estável, com um monte de funcionalidades. A gente vai deixar linkado o post aqui, é um monte de coisa mesmo. Qual é o principal highlight, Felipe, na tua visão? Cara, tem muita coisa legal, uma delas é o Zero Install, que eu achei curioso, então a ideia deles é tu poder fazer, trabalhar diretamente do cache do Yarn em algumas dependências, daí tu não precisa instalar novamente os pacotes que tu já instalou alguma vez na vida. E outra que eu achei bem interessante é o Yarn DLX, que vem de Download and Execute. E a ideia deles é substituir o NPX, só que com uma forma mais segura, esse é o argumento deles. Então ele é um NPX, só que ele tenta fazer de uma forma mais segura o download do pacote e já rodar ele, né? Achei bem curioso, bem interessante também, e já te evita de novo, né? De ter mais dependências ali. Mas é um artigo realmente muito extenso, tem uma rolagem muito grande, então tem muita coisa, né? E eles disseram, inclusive, que eles ficaram exatamente 365 dias desenvolvendo a versão 2. Então tem muito carinho em cima disso, né? Então eu acho muito legal a gente já começar a experimentar por aí. E vamos manter aqui, então, a tradição de toda semana falar de alguma coisa que vazou nossas informações publicamente, né? É o que tá aparecendo aqui. Nós temos, então, aqui mais um artigo falando dessa vez sobre o Avast. Ora, vejam, né? Que ironia. Um software que foi, então, feito aí para manter a nossa segurança, o que nos faz pensar também em privacidade, né? Nos conecta com esse tipo de coisa. Tem até... ele é muito bem visto pelas pessoas. E aqui saiu, então, a informação que, na verdade, de uma subsidiada do Avast, chamada JumpShot, era uma empresa que estava vendendo os dados dos usuários do Avast para outras grandes empresas, que incluíam aí o Google, entre outras, né? Estranhamente, o Google tem coisas que ele não sabe e, aparentemente, o Avast sabe mais que ele. E aí, o Avast estava vendendo coisas ali, inclusive, tem muitas coisas curiosas que ele estava vendendo, como, por exemplo, posições de GPS, conforme tu anda com o teu celular, né? Que existe o Avast também para celular. Tem todos os sites que tu navegou. Então, eles estavam comentando que, de forma anônima, eles conseguiam saber, inclusive, os sites pornográficos que tu entrou, como que tu entrou, que termos que tu utilizou e qual vídeo específico que tu assistiu. Então, eles tinham acesso à URL completa, várias coisas de histórico que eles estavam tendo acesso também. E o que essa empresa vendia era a possibilidade de pegar os dados que o Avast tinha, encriptado e seguro, e transformar aquilo ali em algo que o marketing poderia utilizar nessas outras grandes empresas, né? Então, realmente, uma coisa muito curiosa, muito triste de ver acontecendo. No artigo, inclusive, eles linkam aqui, se tu souber de alguma empresa que está fazendo esse tipo de coisa, reportar para eles, né? Eles têm até um link aqui mais seguro para tu reportar de forma anônima também. E é muito triste de ver esse tipo de coisa acontecendo aqui, né? Está aqui que a Microsoft, a Pepsi, o TripAdvisor, grandes empresas, então, eles estavam comprando esses dados, eram clientes dessa empresa. É, e é interessante que a gente só tem esse artigo porque foram informações vazadas, né? Um trabalho jornalístico forte para chegar nesse absurdo, né? Que a gente está, realmente, toda semana, a gente tem um absurdo atrás do outro, né? Parece que, realmente, esse abuso da privacidade já está com os dias contados, né? Porque já tem um monte de solução e, cada vez mais, a gente tem mais coisas sendo descobertas, né? E é um mundo bem obscuro. E, pensando nesse caso específico, não é uma coisa pequena porque eram centenas de milhões de usuários, né? Então, provavelmente, eles tinham um pacote comercial lá onde poderia comprar qual o tipo de navegação, quer saber quem acessa tal tipo de coisa. Então, realmente, é absurdo. E a gente traz aqui uma novidade em forma de artigo lá do pessoal do Smashing Magazine, né? Que é aquele site, né? Bem conhecido aí, eu gosto bastante. Inclusive, o site tem bastante conteúdo legal lá. E aqui, eles estão contando como que eles fizeram uma migração do WordPress para o Jamstack. Então, o Jamstack, no último ano, aí, ficou bem em voga, assim, né? Bastante gente falando sobre... Basicamente, é a união aí de gerador de site estático com alguma solução de framework front-end, Vue, React, seja lá o que for. E aqui, mas é muito interessante aqui, nesse case que eles mostram, porque o Smashing Magazine é um site muito velho, já ele já está na internet há bastante tempo, acho que mais de 10 anos, e tem muito conteúdo lá, muito conteúdo mesmo. Então, aqui eles contam que o CTO lá do Smashing Magazine, ou o CEO, se eu não me engano, estava conversando com o criador do Netlify, e eles fizeram um acordo, ele, pô, quem sabe a gente leva todo o conteúdo do Smashing Magazine, que já estava ficando difícil de gerenciar em cima do WordPress, né? E quem sabe a gente cria uma solução de Jamstack e leva para o Netlify, né? Para quem não sabe, então, no Netlify a gente pode servir um site totalmente estático, então a gente pode usar alguma solução, que aqui eles estão usando também o Hugo, que é aquela solução in-go para gerenciador de site estático, tem N por aí, e no Netlify, inclusive, a gente pode fazer bastante coisa lá com vários tipos de gerador de site estático. Aqui eles utilizaram o Hugo, eles mostram como que eles fizeram, mostram também os problemas, e também mostram, é bem legal ver que não é tão simples assim, né? Eles mostram, bom, quando a gente fica ali preso ao WordPress, de certa forma, a gente instala um plugin para resolver tal problema, a gente instala outro para resolver tal problema, aí cria um tipo de template específico, e quando vê, tu ficou refém. Talvez seja por isso que o WordPress aí é dono de 20%, 30% dos sites no mundo, né? Porque é difícil sair dele depois que tu está muito grande. E eles mostram aqui, inclusive, todos os problemas que eles tiveram. Ah, a gente tinha o plugin tal, bom, a gente teve que criar uma solução no site estático para fazer isso. E, enfim, muito legal o artigo, e hoje, então, o Smash Magazine já está sendo servido pelo Netlify e utilizando o gerenciador de site estático. Uma última curiosidade que eu acho interessante, né, para quem quer adotar uma solução dessas de site estático, é que a gente não pode simplesmente implementar isso e colocar na mão de autores e autoras, por exemplo, porque precisa de alguém com conhecimento técnico para escrever num gerador de site estático. Precisa abrir o terminal, precisa fazer ali, rodar os comandos, então não é tão trivial. E o Netlify tem uma solução de CMS, que é basicamente uma interface que permite que alguém entre lá, se logue, né, e crie os seus posts e páginas ali, e isso depois gera um commit no teu repositório, o GitHub, o Bitbucket, e aí sim gera o site no final. Então, muito legal, é uma solução bem legal para quem está pensando isso, é uma excelente guia, assim, para fazer também. Ah, eu nunca lavo a boca, vocês não me mandavam? Pois é, eu estava balançando a cabeça aqui. E a gente também já está acostumado a ouvir falar aí muito do JavaScript fatigue, né, tem muitas bibliotecas, tem muitos frameworks, etc. Só que uma coisa que o pessoal não discute muito, e que daí esse artigo que eu vou falar aqui agora trata, é que muitas vezes a gente instala uma biblioteca e não atualiza nunca mais ela, né, então o pessoal acaba se apegando a algumas delas. E esse artigo aqui fala sobre isso, que as bibliotecas JavaScript quase nunca são atualizadas depois de instaladas. e realmente elas acabam entrando com uma dependência e às vezes tu instala, inclusive, uma versão específica, né, e tu não atualiza mais ela. E aí tem, aqui no primeiro exemplo, achei muito curioso, que é do jQuery, né, e eles comentam então que tu vê aqui que há um pico, né, há um crescimento da versão, da última versão do jQuery, ah, então o pessoal está adotando a última versão. Mas aí tu olha os acessos com as versões antigas e elas não estão caindo, né, então são novos usuários que estão adotando a nova versão, mas quem já tinha usado a versão antiga, seguiu assim. E no caso do jQuery, tu te interrompendo, eu já vi site, provavelmente tu já viu também, que usa a versão velha e a versão nova. Também, é verdade. Acabam combinando os dois, né, porque, ah, tem um pluginzinho que só funciona na antiga, daí faz o quê? Então é muito curioso isso aqui, né, e eles trazem toda uma análise que realmente o que acaba acontecendo em vários momentos, vários gráficos é isso, ou tu tem uma queda muito pequena, ou acaba sendo um aparelho ali, e tu vê a nova versão aumentando. Então o que está acontecendo não é que o pessoal não está adotando a nova versão, mas sim que o pessoal não está atualizando ela e no que era antigo. É, então o JavaScript agora está num novo paradigma aí, né, biblioteca JavaScript que é imutável. Imutável. Instalou uma vez, ela fica lá na versão 1.0, e está funcionando, já era, foi. E saiu um vídeo muito legal lá naquele programa HTTP 203, um programa que o Jake Archibald e o Surma lá do Google, né, no canal do Google Developers, né, eles fazem um programa que é muito legal, e dessa vez eles falam aqui sobre URLs. É muito legal esse vídeo, recomendo que todo mundo veja, principalmente quem é do mundo web, assim, há bastante tempo, é legal ver eles falando. Inclusive eu comecei a ver, e é legal que o jeito que o Jake conduz, que ele está fazendo como se fosse uma pequena entrevista ali, um joguinho com o Surma, e ele também, eu também tentava responder as perguntas que ele fazia, né, e é bem legal, porque eu ficava também, eu tinha uma contradição, às vezes ele perguntava uma coisa, eu sim, claro, isso é muito bom, e ele mostra que não, não era tão bom, né, falando sobre o padrão de URL, padrão de domínio, e como que isso virou realmente muito complicado, e eles que trabalham no Google falam muito disso, né, que, pô, a comunidade no mundo inteiro, eu, inclusive, critico muito essa tendência que o Google tem de querer matar o URL, e eles falam disso também, que na verdade eles também não querem matar, eles estão tentando achar uma alternativa para fazer com que a URL funcione melhor. Então, nesse vídeo, eles fazem uma análise ali, completa, assim, de como que os navegadores implementam, o que que cada um faz, traz as melhores abordagens, e no fim, o Jake ainda faz uma nova proposta, ele deixa bem claro que não é uma proposta do Google, é uma proposta do Jake, de como que os navegadores deveriam implementar, né, e como mostrar as URLs. E é interessante, assim, realmente faz pensar, assim, e talvez a gente tenha uma mudança aí no Chrome mesmo, no futuro, no Firefox, em outros navegadores, para que a gente tenha, faça um uso melhor das URLs mesmo. E é hora de ser mais filosófico aqui, então, chegou aquela parte que todo mundo adora, né, que é a parte da frase da semana. E trouxemos uma frase aqui de um autor desconhecido, mas é uma frase bem inteligente, que é a seguinte. Aquelas aspas ali estão certas? Depois vou... Essa não é uma frase de programação muito séria, né? Essas aspas estão certas. Programação é como jogar pinball. A recompensa por fazer isso é a oportunidade de fazê-lo novamente. Muitas vezes tu faz um código e aí tu tem a chance aí de refazer ele porque ficou uma porcaria. Ou então para melhorar ele mesmo. Um tempo depois tu olha e pensa, pô, por que eu fiz desse jeito, né? Eu podia ter feito daquilo. Realmente, né? E com essa bela frase chegamos aqui ao final da Brasil JTS Weekly, edição número 328 em vídeo e em podcast. E não se esqueça, a Brasil JTS está com vários eventos acontecendo por aí. Vocês podem garantir os ingressos. A gente tem todos os eventos listados aqui. A gente tem On The Road, Fortaleza, Rio de Janeiro, Vitória, Natal e Belém. Consultem aí. Se vocês estiverem em alguma cidade próxima, a gente provavelmente vai estar por aí também. E a gente lançou essa semana a Brasil JTS Conf. Entre lá, acesse e garante o seu ingresso. É, inclusive tem que correr, né? Porque já está esgotando o primeiro ingresso que é o de Super Early Bird. Claro, muito obrigado aqui então aos 10 colaboradores que contribuíram com essa edição lá no nosso GitHub. Isso tem um link muito legal, gostaria de compartilhar. Pode ser teu, um demo, uma ferramenta, um artigo. Manda para nós lá. E espero que nos vejamos na semana que vem. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!